Quando você vai para um torneio, para um campeonato, tem muita gente que te segue, que é seu fã, que espera muito de você, entendeu? Como é que é esse seu comportamento dentro desse torneio? Porque querendo ou não, você não é pressionado, mas você fica assim, pô, eu tenho pessoas que acreditam em mim, que esperam muito de mim. Então, como é que você se fecha ali para se concentrar, para poder também responder essa expectativa, não só das marcas, mas sim de quem te acompanha? Então, DVD, cara, eu sou um cara que trabalho muito, assim, sabe? Me dedico muito, deixo de comer dados especiais, para poder me dedicar à alimentação, para poder chegar sempre na competição bem. Hoje, não tem uma competição que eu chego que eu não estou me sentindo bem, assim, sabe? Eu sei que eu dei o meu melhor na semana, no mês, então eu acho que é isso que eu posso entregar para as pessoas que acreditam em mim, né? Para uma marca que deposita toda a sua confiança, faz o seu investimento em mim, eu entrego o meu comprometimento, o meu trabalho. É, levantar o troféu é tudo muito fácil, sabe? Eu quero buscar ser uma referência, principalmente para o meu filho. Então, qual é a pressão que você carrega hoje, tá? Eu carrego a pressão de educar o meu filho. Meu filho tem 11 meses, sabe? E eu quero que esse cara aqui, que meu filho possa crescer um homem de caráter, de honestidade, entendeu? De poder ser um exemplo, assim, sabe? Eu quero que meu filho seja um homem exemplo. Então, para ele ser um homem exemplo, eu preciso ser um exemplo para ele. Tem que vir de casa, né? Tem que vir de casa. Então, eu acho que a minha responsabilidade, meu dever é esse, cara. Eu não tenho que ser campeão, né? Eu faço por onde para ser campeão. Sim, sim. Entendeu? Isso não é uma obrigação. Se eu perder, eu não vou chegar em casa com menos homem, menos pai, menos marido, entendeu? Então, tipo, e se quando eu ganhar eu não chego mais também, entendeu? Eu chego a mesma pessoa, com o mesmo medo em casa. Isso faz parte do processo, né? Isso faz parte, cara. Você vê que a gente falando de atletas referências, falando de Michael Jordan, quantas vezes o Michael Jordan falhou para poder ser vitorioso? Isso. Quantos campeonatos ele ganhou para vencer seis vezes? Você está entendendo? Olha quantas vezes eu já venci. Eu tenho 27 anos, cara. Eu venci. É, eu mesmo, muito novo, tá? Eu sou, assim, a galera hoje, muita gente, eu vejo muita gente falando aqui. Ah, você teve um ano bom, cara. Em 2018, eu e o Vitorial, a gente teve um ano excepcional, cara. Sim, sim. Quem pôde acompanhar. Ah, então eu já estou, eu fui campeão brasileiro mundial por 19, 20 anos. Olha aí, é. Eu tenho muito tempo que eu já jogo futebol, entendeu? Só que a gente não tinha tanta visibilidade, assim, sabe? Sim, sim, é. Eu joguei contra o Eduardo Marcelinho, eu joguei contra o Luciano Malazin, eu joguei contra as referências, pô. E os caras da antiga. Guigui Davi na época também? Guigui, sim. Guigui, sim. Eu joguei com os caras todos, eu joguei contra o Vinicius Bela. É mesmo, cara. Isso é história, sabe? Então você vê que eu passei por muita coisa já no esporte. Eu consegui, eu construí uma coisa dentro do esporte que todos os títulos não me deram, mas que o meu trabalho me deu, né? Um jeito de treinar, de se dedicar, de deixar de fazer as coisas, sabe? Então isso ali, isso me trouxe muita coisa, né? Hoje eu acho que eu me tornei uma, posso ser uma referência dentro do esporte, mas eu não sou a referência de ser campeão. Eu sou, tipo, as pessoas falam assim, pô, esse cara é uma máquina pra treinar. Isso é um elogio, sabe? Isso é uma referência como atleta, né? Como atleta. O atleta, ele tem várias características envolvidas. Quantos campeões tem dentro do esporte? Um final de semana ser campeão, no outro já é um monte. Mas a minha ideia é buscar ser alguém. Que, tipo, às vezes, umas coisas que me deixam muito feliz, assim, são os próprios pai, mãe, vindo falar comigo, falar assim, cara, você é a referência do meu filho. Meu filho, que maneiro, cara. Se você quer, se você fica feliz com uma pessoa sendo referência pro seu filho, com certeza esse cara é um bom exemplo. Você não quer o mal do seu filho, sabe? Isso é legal, você acabou de falar que você quer ser exemplo pro seu filho e, acabando ou não, você tá sendo exemplo pro filho dos outros. Então, cada vez mais eu sinto que eu tô no caminho certo, cara. E independente de ganhar ou perder, assim, eu treino muito, muito, muito. Eu sempre quero ganhar. Eu sempre venho pra isso. Não vem, não chega, o cara tá vindo perder, ele tá de boa. Nunca eu tô de boa quando eu perco, assim, sabe? Lógico. Sempre tô muito chateado, irritado. Eu já penso num dia, eu queria treinar na mesma hora quando eu perco, assim, sabe? Mas eu tenho cabeça de profissional, eu tenho cabeça de humano também. Eu sei que uma hora ou outra eu vou perder, eu sei que uma hora ou outra eu vou falhar, que eu vou errar, que eu não vou bem, sabe? Mas a chance de isso acontecer é mínima, porque eu treino muito e eu tô sempre bem pras competições, assim. O meu parceiro sabe que pode contar comigo, não só dentro de quadra, mas fora de quadra. Sabe que eu vou me dedicar, sabe que não vai faltar nada da minha entrega aqui, sabe? Então, se faltar qualidade, a gente vai na vontade. O que não pode faltar vontade, que o dia que faltar vontade, a gente não pode estar dentro de quadra, sabe? Entendi, é.